Pessoal, o ator Victor Meyniel, que foi espancado na portaria de um prédio em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, deve prestar um novo depoimento hoje. Vamos então com o Kleber Rodrigues, ele acompanha esse caso e é quem detalha tudo isso agora pra gente. Oi Kleber. Oi Elisa, a gente tá aqui em frente à delegacia que investiga esse caso na 12ª EDP aqui em Copacabana, na zona sul do Rio. Hoje quem é guardado por aqui, portanto, é o ator Victor Meyniel, é a vítima desse caso que aconteceu no último fim de semana. A polícia espera ouvi-lo pela segunda vez pra concluir esse inquérito, tá na fase final de inquérito. A polícia especialmente quer ouvir o que aconteceu dentro do apartamento antes daquele vídeo que circulou nas redes sociais que mostra o ator sendo brutalmente agredido pelo estudante de medicina Yuri de Moura Alexandre. Na última quarta-feira, né, antes do feriado, a mulher que mora com Yuri de Moura Alexandre aqui em Copacabana disse que no apartamento se sentiu importunada pelo ator Victor Meyniel, que ela estava no quarto e que o ator foi até o quarto dela sem a sua permissão. Então a polícia quer ouvir agora o ator pra concluir esse inquérito e saber também como é que foi a atitude do agressor dentro do apartamento. Esse caso viralizou, né, repercutiu, obviamente, muito mal nas redes sociais, depois que essas imagens exibiram o estudante de medicina Yuri de Moura Alexandre agredindo brutalmente no último sábado, portanto amanhã completa uma semana desse crime, o ator Victor Meyniel. Eles estão na portaria de um prédio aqui em Copacabana. Os dois tinham se conhecido em uma casa de shows aqui em Copacabana, foram até o prédio do agressor. E aí na saída, essas imagens lamentáveis que mostram o agressor desferindo, mais de 40 socos no rosto e na cabeça do ator Victor Meyniel. Nessa semana, no começo da semana, os advogados do Yuri de Moura Alexandre apresentaram uma certidão de nascimento para comprovar que ele não é um homofóbico. Entretanto, o juiz de plantão entendeu que o fato de ele ter se relacionado com outro homem, ou seja, se casou com outro homem conforme ele apresentou na certidão de nascimento, não significa que ele não foi homofóbico nessa atitude que ele teve com o Victor Meyniel. O Yuri continua preso no complexo de Bangu, na zona oeste da capital fluminense, e está respondendo pelos crimes de lesão corporal, injúria por preconceito e falsidade ideológica. Esse último crime, porque aqui na delegacia, ele disse que era médico, médico da aeronáutica. Depois, a polícia descobriu que, de fato, ele é um estudante de medicina e não um médico da aeronáutica. A gente segue acompanhando esse caso. A grande novidade é que hoje, a partir das duas horas da tarde, com a afirmação dada à CNN pelo advogado do ator Victor Meyniel, a vítima será ouvida aqui em Copacabana. Eu volto contigo, Elisa. Obrigada, Kleber Rodrigues. Daqui a pouco a gente conversa novamente. Pessoal, a gente...